Olá, eu sou Martílio Penacchioni, advogado e coordenador do Departamento Jurídico do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região. A nossa entidade está desenvolvendo uma campanha na nossa base sindical a respeito de equiparação salarial. Nós temos conhecimento que muitas empresas não respeitam essa questão da equiparação salarial e eu quero dar algumas palavras dirigidas aos trabalhadores. O artigo 461 da CLP, ele dispõe que para todo trabalho igual, com a mesma perfeição técnica e produtividade, o empregador deve pagar o mesmo salário. Mas nós temos conhecimento que isso nem sempre acontece. As empresas costumam dar um cargo diferente para tentar destrocer a função quando, na verdade, o trabalhador desenvolve a mesma função. Então, o artigo 461 protege o mesmo salário, desde que ele faça com a mesma perfeição técnica e com a mesma produtividade. E isso serve para homens e mulheres, porque não pode ter distinção nem de idade, nem de etnia, nem de sexo e nem de religião. E com relação à mulher, a gente quer fazer um reforço, porque a lei 14.611, de 3 de julho de 2023, reforçou a possibilidade de equiparar o salário da mulher. A lei impôs ao empregador uma multa muito pesada e, como existem muitos detalhes a respeito do artigo 461 e da lei 14.611, eu convido os trabalhadores e as trabalhadoras que estão dentro dessa condição de equiparação salarial e procurar o departamento jurídico de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, na sede da entidade sindical, para obter os esclarecimentos necessários. Muito obrigado a todos.